Quem deixar o like nesse vídeo agora, só que tem que ser agora, vai conseguir todas as cartas lendárias no nível máximo. Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War. Mano, hoje eu tô muito mais muito animado porque eu consegui fazer um feito que muitos jogadores de Clash Royale querem fazer. Se você gosta de subir troféus, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento pra vocês representarem na arena. Representar no estilo Dali, porque se tu não Dali, então dá licença. Se tu não Dali, não diz Dali, quem Dali? Então bora pro game pra mim poder mostrar pra vocês as coisas magníficas que eu tô conseguindo fazer. Então aqui no jogo galera, eu entro já com a notícia que nosso clã, Clã dos Youtubers, conseguiu vencer mais uma guerra em primeiro lugar. É isso aí, vocês sabem que eu tô agora fazendo parte do Clã dos Youtubers, totalizamos 240 troféus de guerra. Nosso troféu de primeira posição em breve poderá ser aberto, 2 dias e 17 horas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o clã, que eu sei que muita gente ainda não sabe que eu tô fazendo parte do Clã dos Youtubers. Clã, todos os Youtubers de Clash Royale estão nesse clã, totalizando 24. Todos, 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 todos. E o que eu quero dizer pra vocês é uma coisa muito importante. Na verdade, primeiro eu vou começar mostrando um replay. Eu fiz algumas batalhas ontem, perdi algumas, ganhei algumas. Deixa eu mostrar essa daqui contra o TMD. Olha o deck dele, reparem. Ele tem P.E.K.K.A nível 8 contra meu gigante. Vocês sabem, P.E.K.K.A destrói gigante no meio. E mesmo assim eu consegui vencer. E olha só o perfil dele. Esse jogador já passou dos 6.400 troféus. Tô muito animado porque, cara, eu larguei as 3 mosqueteiras pra começar a treinar com decks diferentes. E eu tô me saindo mais muito, mas muito bem com esse deck. Bora assistir aqui junto com vocês, porque eu tenho certeza que a galera quer também mudar, quer subir troféus. E, velho, nesse momento eu não fazia a mínima ideia que o deck dele era um deck de P.E.K.K.A. Eu acho que ele vai começar jogando a Bandida ou o Mago Elétrico. Eu acho que vai ser a Bandida, pelo que eu me lembre. É isso aí. Ele começou jogando a Bandida dele em nível 5. E cartas lendárias no nível máximo, a gente já consegue saber que o buraco vai ser mais embaixo. Joguei a minha Mini P.E.K.K.A pra estripar essa Bandida. E ele jogou agora o Mago Elétrico. Nesse momento, eu já tive uma ideia. Com certeza o deck dele é um deck de P.E.K.K.A. Só que a gente não tinha aquela certeza ainda. E eu fui descobrir da pior maneira. Vou jogar meu Gigante agora na frente do Mega Servo. E ele vai jogar P.E.K.K.A. Cara, nossa, aí eu já fiquei puto, já fiquei bolado. Jogo as minhas Arqueiras pra segurar esse lenhador. O lenhador nível 5. O lenhador normal já é frenético. Imagina o nível 5. Cada machadada tira muito o HP da nossa torre. Agora eu vi que o bagulho ia encrencar. Tava vindo uma P.E.K.K.A nível 8 e uma Bandida. Eu resolvi defender só o lado da Bandida. Porque a P.E.K.K.A só vai conseguir bater um hit na nossa torre. É muitos anos de experiência. Eu usei muitas vezes a P.E.K.K.A. E eu calculei pelo HP dela que ela ia conseguir só bater uma vez. E foi isso que aconteceu. Jogamos agora o nosso Mega Servo. Pra dar um tapaço só na orelha do Mago Elétrico. Que já foi o suficiente. Ele perdeu bastante dano de vida. Não conseguiu tirar quase que nada. E agora galera. Esse é o grande segredo. Não jogue mais o Gigante. Até que ele jogue a P.E.K.K.A. Porque quando ele jogar a P.E.K.K.A. A gente faz a P.E.K.K.A girar pela arena. E vai ser isso que eu vou fazer. Não vou jogar mais meu Gigante. Vou ficar só administrando meu deck com as cartas que eu tenho sem ser o Gigante. Arqueiras pra segurar esse lenhador. Bandida. Bandida é fácil. É só Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A dá uma. Já deixa ela com bem pouco HP. E vamos lá. 60 segundos restantes. Agora ele entrou no dobro de Elixir. Agora o bagulho fica frenético. E olha só a burrada que eu fiz. Eu errei a bola de fogo. O mago elétrico andou mais rápido. Na verdade eu fui tentar ser ganancioso. Tentei acertar a bola de fogo na torre e junto do mago elétrico ao mesmo tempo. Jogamos o nosso Príncipe das Trevas. Conseguimos se segurar muito bem. Ele é obrigado a jogar o lenhador. E a Bandida. Não. E o Zap. Ele jogou o Zap primeiro. Mas ele não tem muitas cartas boas pra segurar. A não ser o Magulhete com a Bandida e o Lenhador. O Relâmpago nesse caso tava sendo inútil. Entramos com tudo. Agora sim eu acerto. A minha bola de fogo. Vou Zapiar. E olha só o meu combo. Vamos obrigar com que ele gastasse a P.E.K.K.A. Só que até então a gente já conseguiu tirar muito dano da torre dele. Mais uma bola de fogo. Aquela torre cai. Jogo as minhas Arqueiras bem recuadas. E olha só a jogada de mestre gigante pra puxar a P.E.K.K.A. Enquanto as Arqueiras e o Mega Servo destroem ela no estilo claro. Claro. Claro, bemzinho. Eu vou jogar o meu Príncipe das Trevas. E vou jogar a bola de fogo antes só pra mostrar pro cara que aqui nós dá-lhe. É isso aí. Conseguimos vencer de um maior campeão utilizando um deck de P.E.K.K.A. Que esplipa decks de gigante. Conseguimos se sair muito bem. E o grande segredo, como eu disse pra vocês. Se você encontra algum deck de P.E.K.K.A. E você tá usando o gigante. Não jogue o gigante até que ele jogue a P.E.K.K.A. Eu tô pensando aqui. Eu vou fazer uma batalha ao vivo junto com vocês. E eu só não quero perder. Ai, eu só não quero perder. Bora abrir nosso baú da coroa no estilo Dali. Nossa, Bebê Dragão. Uma carta muito boa. Deixa eu abrir agora nosso baúzinho aqui. Ah, não é baú. É só coleta de cartas. Demorou. E eu tenho um baú mágico. E é claro que eu vou abrir junto com vocês. Eu ganhei ele ontem. Hoje eu já posso abrir. 1.320 de ouro. Goblins. Gigante real. Goblin com dardo. Fornalha. Goblins lanceiros. Infelizmente não veio lendária. Carrinho de canhão. Uma carta que eu nem uso. Só que eu posso usar. É uma carta que combina muito com um deck de golem. Até mesmo um deck gigante de cemitério. Beleza, o baú não foi assim tão horrível. Na verdade eu queria que tivesse vindo uma carta épica diferente. Mas tudo bem. Colocar um baú pra abrir. E partiu pra essa batalha. Vamos lá. Vamos se concentrar ao máximo. Luan. Estamos batalhando com toda a galera baixada que acompanha o canal. Encontramos o nova I-Prince. Ele começou mandando boa sorte. Bora mandar uma boa sorte pra ele também. E aquele chorinho de combo. Mano, uma das coisas que tá me deixando puto. É ver a torcida do inimigo. Mandar chorinho. Mandar carinha de... Começamos com nossas arqueiras. Que é uma carta que dá pra gente tentar descobrir que deck é o deck do cara. Beleza. Ele tá entrando com o gigante. Então vamos forçar o combo desse lado aqui, ó. A gente ainda não sabe que deck é o deck dele. Mega servo pra ajudar o nosso príncipe. Zapeia, 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 zapeia. Beleza. Cara, não sei se eu jogo as flechas. Eu não sei se vale a pena jogar as flechas nesse Goblin com Dardo. Eu acho que não vale a pena. Agora sim, vale a pena. Demorou. Esperamos o tempo certo. Muito bem. Ha, ha, ha. O deck dele é um deck bem diferente. Eu nunca vi pessoas usando Goblin com Dardo junto... Nossa, que deck bizarro é esse, maluco. Será que ele já vai ter lixur suficiente pra jogar o gigante? Não. Ele não tinha um lixur suficiente, então tá bom. Vamos jogar nossas arqueiras aqui pra puxar o Mega Servo pro meio. Demorou. Estamos com a vantagem. Conseguimos tirar já uma quantidade de dano até que razoável do lado esquerdo. E o deck dele é um deck que eu não faço a mínima ideia de que cartas ele tem. Porque ele já jogou duas cartas que não combinam muito com esse deck. Beleza. Bora jogar o nosso gigante aqui bem recuado. Ainda bem que a lápide acabou. Senão esses esqueletinhos iam ferrar com a vida do meu gigante. Velho, eu vou jogar o meu príncipe das trevas desse lado aqui pra... Beleza. Demorou, demorou. Mega Servo aqui. Zapiemo aqui, ó. Pra diminuir o gás do príncipe. Leva, 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 leva esse Goblin. Ai, caramba. Não levou o Goblin com o Dardo. Mas a gente vai conseguir segurar o combo dele. Pelo menos isso. Tudo certo. Agora nessa partida, nesse turno, ele saiu melhor que eu. Então a gente vai ter que fazer o que a gente fez antes. Bora jogar o nosso gigante. Junto com o Arqueiras aqui, ó. Porque esse Mega Servo não pode dar tapasso na nossa torre. Mano, eu vou entrar com o meu combo pesado aqui agora. Vamos torcer pra que ele não tenha bola de fogo. A chance de ele ter bola de fogo é bem grande. Porque geralmente quem tem esse deck aqui tem bola de fogo. Bora jogar nossas flechas. Porque esse Goblin com o Dardo incomoda muita gente. Arqueiras. Agora com certeza ele vai jogar Gang. É, eu sabia. Zapiei isso aqui. Agora ele mandou muito bem. Só que a gente vai conseguir segurar, hein. Agora eu quero ver ele segurar o meu combo. Demorou, demorou. Vai dar bom, vai dar bom. Tem uma pessoa torcendo por mim. Muito obrigado. Mande emoji. Incomoda ele, incomoda ele. Cara, tá dando bom, tá dando bom. Nossa, que nervoso que tá me dando que eu não sei nem o que eu faço. Bora jogar nossa mini P.E.K.K.A. Vai gigante. Beleza. Ai, mini P.E.K.K.A. Não conseguiu bater gigante avançado. Isso, mudou o tar... Ah, não mudou o targente do Príncipe. Infelizmente. Velho. Cara, esse Goblin com o Dardo tá me irritando demais. Ele é muito frenético, mano. Pode jogar as flechas nesse Goblin com o Dardo aqui. Nossa, quase que eu erro as flechas ainda. Príncipe. E bola de fogo agora pra levar esse Mega Servo junto com o Príncipe. Beleza. Vai ser um empate, galera. Vai ser um empate. Gigante recuado, chorinho e boa sorte. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Nossa, que audacioso. Ativou a minha Torre do Rei. Eu quero ver quantos troféus esse novo I-Prince já conseguiu chegar. Pra ver se a gente tava batalhando com qualquer jogador ou com jogador pro. Deixa eu ver aqui. Ver o perfil. 5.950. O recorde dele é bem maior que o meu. Na verdade, o recorde dele é 5.966. E é isso aí, galera. Espero que esse vídeo ajude todos vocês a conseguir subir muitos troféus. E se você estiver vendo o vídeo até aqui, até agora, comenta a hashtag troféu. E não esquece de sair do vídeo sem deixar o seu like. O like é muito importante e não vai te custar nada. Falou. Abraço. We go, we go, we go. We go, we go, we go, we go.